A Yarla também é belíssima, a Yarla. Ela é belíssima de mulher, velho. A Yarla é um amor. E o povo julga tanto ela, mas se a pessoa conhecesse ela no íntimo, aí ela foi pra casa, pra essa temporada de Carlinhos, né? A gente teve uma... Eu já conhecia ela, toda vez que a gente se viaja, a gente se falava, mas a gente nunca teve que sentar, conversar, ter essa intimidade. Ela tá namorando, né, velho? Ela tá namorando. Eu conheci o namorado dela antes de ela assumir, pra todo mundo. Eu conheci. Eu ficava filmando ela, dizendo, eita, ciumentuzinho, botei o aparelho dele. Que eles ficavam conversando e tal. Ela me apresentou a ele e tal. Tipo, ela é bem legal. Ela é uma pessoa que merece mesmo. E o bom que ele é cabeça, né? Sabe, diferenciar. Aí, como é que tu deixou a tua namorada fazer aquilo? Você não tem que deixar nada, meu amor. Ela, você conheceu ela antes disso. É o trabalho dela como outro trabalho qualquer. Não tem diferença nenhuma, entendeu? Não vai interferir em nada, entendeu? O caráter dela não tá voltado aos conteúdos dela. Inclusive, como tu tava mencionando aí, tipo, pouca gente conhece... Muito. Que só julga, só o que vê e tal. Só o que vê e tal. Mas todo mundo que tem esse contato mais próximo com ela, fala que, tipo assim, ela é uma pessoa do caramba. Ela é bem angelical. Ela é ótima, ótima, ótima. Foi uma pessoa que, tipo, a vibe é super. Carlinhos realmente acertou quando disse não, leva ela. Entendeu? Vocês tiveram um contato muito positivo nessa viagem. Muito positivo. Muito positivo mesmo. Ela é um amor de pessoa. Tipo, não é metida, não é aquela... O povo é assim, não tem? Ela só fala assim... Link na bio. Conteúdo novo. Ela diz, moleque, para disso. E-mail, veja. Mas ela é uma moda, pessoal. Mas é exatamente o que a gente tá falando. Nem isso agora, velho. Você fala uma parada aí. Pô, a galera acha que o caráter dela é pelo conteúdo dela. É exatamente isso. Não é porque a gente posta certo, tipo, pô... Que dá direito da galera aí falar o que quer, pô. Tchau, tchau, tchau.